E agora a gente fala que combater as mudanças climáticas e ao mesmo tempo gerar riqueza para as pessoas por meio da preservação das florestas é a proposta de um projeto para a geração de crédito de carbono que está surgindo no mercado. A princípio, o projeto Green Guardian está atuando no estado do Amazonas, em uma área de aproximadamente 9 mil hectares, e utiliza tokens com tecnologia blockchain, além da já conhecida Cédula de Produto Rural Verde, ou CPR Verde, para negociar esses créditos gerados. Para entender um pouco mais sobre esse projeto inovador, eu converso agora com o Jefferson Dias, que é CEO do Grupo Dia. Que seja muito bem-vindo, Jefferson. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Bom dia a todos. Muito bom dia, é um prazer te receber aqui no programa também para falar um pouquinho sobre esse projeto inovador, que usa tecnologia para a gente conservar mais as nossas florestas. E eu queria começar te perguntando como é que esses créditos vão ser gerados, né, e como é que eles podem realmente contribuir para a preservação florestal, Jefferson. Os créditos são gerados naturalmente, a absorção de carbono pela floresta é algo natural que ela já faz, é um ciclo comum da floresta, né, e ao mesmo tempo a preservação gerada desses créditos, eles participam para gerar os ativos verdes que compõem todo o processo. Entendi, perfeito. Jefferson, em as áreas preservadas em propriedades rurais, elas também vão poder ser contempladas por esse projeto? Com certeza. Inicialmente nós estamos iniciando o projeto em áreas próprias, né, mas as áreas adjacentes às nossas propriedades serão beneficiadas sim, no futuro próximo, se Deus quiser, todos vão sofrer esse benefício do nosso projeto direta e indiretamente. Muito bom, Jefferson. Qual que é a estratégia que vocês estão utilizando para garantir a transparência e também a segurança das informações sobre esses créditos de carbono gerados? Eu vi que vocês vão utilizar tokens com tecnologia blockchain. Conta para a gente um pouquinho mais como é que vai funcionar, então, essa tecnologia para garantir essa segurança e transparência. Sim, a blockchain garante a transparência e registro de todas as operações realizadas desde a geração até a emissão do certificado de compensação. A rastreadibilidade é muito importante nisso, principalmente não só a rastreadibilidade, mas também a questão de não poder se duplicar o elo e a transparência que é gerada na blockchain é o que nos permite hoje ter segurança na geração e manutenção desses ativos. Entendi, perfeito. E como que a CPR Verde entra nesse processo todo, né? Como é que ela vai e qual é o papel da CPR Verde nessa negociação dos créditos? A CPR Verde é o título hoje que dá garantia de que os projetos vão acontecer. Ela é um certificado que vai nos dar não só transparência, mas legitimidade, né? Ela é uma garantia que vai gerar a segurança jurídica para que todos os projetos sejam trabalhados dentro do que foi projetado lá na geração da CPR. Entendi. Jefferson, também queria te perguntar um pouquinho, né, sobre as comunidades que fazem parte aí das áreas onde esse projeto está sendo implementado. Eu vi que vocês estão desenvolvendo ele no município de Novo Aripuanã, que é no estado do Amazonas e que tem cerca aí de 26 mil habitantes. Então, quais vão ser os benefícios para os moradores da região? A ideia é que esse projeto traga melhoria na qualidade de vida dessas pessoas, Jefferson? Sim. O trabalho desenvolvido pela DIA é que se envolve a participação das comunidades locais, tá? Trazendo oportunidade para quem mora na área. A participação da comunidade, ela vai ser total, porque o conhecimento que a comunidade tem da região, o conhecimento que elas têm, a história de conhecimento de todos os processos que ela possui dentro da mata, enfim, aquela expertise que não está catalogada, essa vai ser importante para o projeto também, mas principalmente a participação delas e a melhoria das condições de vida dentro do necessário de saneamento, preparação, água potável, esgoto, esse tipo de coisa, nós vamos fornecer todas dentro das áreas que nós vamos operar. Principalmente na área de educação e na área de troca de experiência, vamos dizer assim, para não ser arrogante e dizer que a gente quer ensinar o pessoal. Não, a gente quer trocar experiência com eles e botar conhecimento acadêmico na realidade desse pessoal que está lá, que conhece muito de floresta. Muito bom. Quando a gente fala de preservação das florestas, a gente fica preocupado com a biodiversidade, mas a vida das pessoas ali que moram nessa região norte, que moram na Amazônia, muitas vezes tem essa escassez de estrutura, né, Jefferson? Então é bacana você ouvir você falar que esse projeto também vai acabar auxiliando aí na qualidade de vida das pessoas que moram ali na região. Agora, quando que o projeto vai ser oficialmente lançado, né? Quando que essas negociações vão realmente estar disponíveis no mercado? Bom, o nosso plano é para que no segundo trimestre agora já de 2024 o projeto já esteja sido lançado e já esteja operando, né? 100%, vamos dizer assim, porque são fases, são várias fases, desde a aquisição da área até a geração dos ativos, início dos projetos, duração, são várias fases e companhia-se. Mas os nossos estudos aqui indicam que já no segundo trimestre de 2024 nós vamos fazer o lançamento do projeto Green Guardians, que vai fornecer muita informação, vai fornecer muita segurança e vai fornecer principalmente uma maneira de financiar os projetos e a preservação da floresta amazônica. Muito bom, Jefferson, é o que a gente precisa. Obrigada pela sua participação aqui com a gente, foi um prazer conversar com você. É um grande prazer também, estou sempre às ordens. Obrigada. Bom dia. O nosso forte é fazer você produzir mais. Cotton Whap, melhor solução para enfardamento de algodão, 100% brasileira. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, ABCZ de todos.